O programa a seguir É livre para todos os públicos Até agora eu não consegui achar nenhum minério Pessoal, eu também não Eu tô com vocês porque minha picareta Já quebrou também Você conseguiu dois itens Precisamos sair desse lugar dessa caverna Eu não aguento mais Deixa eu ver se vai ter alguma coisa aqui pra frente Eu vou te ajudar, tô te ajudando aqui do lado Achei um lugar pessoal, olha Finalmente conseguimos sair da caverna Cadê o Rubinho? Parece que tem um baú ali, não parece? Parece Vem aqui, vem aqui Cadê vocês? Eu tô perdido Eu acho que o Rubinho tá perdido Tá lá em cima Olha que espertinha Ele tava em cima Olha o que tem dentro do baú pessoal Tem chocolate Eu já sei, podemos fazer uma casa Uma casa? Sério? Pra que casa? Hum, pra se proteger Olha, tem muitas arminhas legais Não, para Isso daí não pode Isso daí não pode Claro, me ataca não Rafael, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Um cachorro Achei um cachorro Ah, é o Loppers Cadê? Não, o Loppers tá aqui Vai prestar aqui O que é isso? O que é que aconteceu? Ele saiu voando? Que estranho Ele saiu voando Eu acho que a gente precisa fazer alguma base Alguma casa Porque já tá de noite E eu não quero enfrentar nenhum monstro agora direito Eu vou fazer aqui Eu também acho Eu quero fazer E se cada um de nós fizesse uma base? Verdade Boa ideia Ah, mas já tá amanhecendo Pelo menos a gente consegue voar com essa armadura Verdade Ah, pelo menos Isso é bom Olha o que isso daqui faz Olha a muralha que o Mano Pink tá fazendo Que legal Nossa, a Mano Pink Isso deve ser muito bom Vai ajudar bastante Sim, por isso mesmo que eu tô fazendo Vai ser muito bom Que nenhum monstro vai conseguir entrar aqui dentro Vamos ficar protegido de tudo Mas pra que a gente vai se proteger? Só tem zumbizinho, creeper, aranha Isso daí a gente consegue derrotar fácil Mas eu não tenho muito recurso Eu não tenho tanta comida Então a gente tem que estar o mais protegido possível Pode parar, Rafael Pode parar com isso daí Que ele vai ficar atirando em esse negócio Que isso, gente? Eu não fui eu, não Tem alguém aqui, tem alguém aqui, gente Me ajuda Tem alguém ali, tem alguém ali Me ajuda Aonde? Eu acho que tem alguém acertando o Rubinho Cadê? Em cima da montanha Tem em cima da montanha ali, ó Cadê? Ah, não, 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 não Quem será que é? Ah lá, ele tá atirando na gente Não, atirando no Mano Pink agora Eu vi Pegaram em mim também Quem será que foi? Pegaram em mim, pegaram em mim Tá com sniper, tá de sniper Tá de sniper Pegaram na montanha Ah, mas é só invés de ter sniper Tô achando que é vocês, hein Não, não sou eu, não Eu não fui Eu não tenho mais munição de sniper Agora É Eu vou Eu vou usar a outra A outra que eu tenho aqui Vocês trouxeram picaretas? Ah, eu trouxe Ah, o Loppers parece que não tem Ixi, não tem picareta Olha só, gente Vocês ficaram sabendo? O quê? Olha só, eu comprei um carro novo Carro? Não, não é possível Você não tinha dinheiro Olha aqui Quem que destruiu esse carro? Que isso? Eu comprei uma Huracan Uma Lamborghini Uh, mas quanto que você pagou nela? Dez reais? Eu paguei dez milhões de bilhões de reais Que isso? Ah, mas Ó, Rafael, desculpa te falar Mas eu acho que você foi roubado Por quê? É, é muito caro Porque esse carro aí Eu acho que não custa tudo isso não Ela custa quantos? Outro dia eu vi no mercado Tava um milhão só Um milhão? Ah, então me roubaram, não Eu ainda acredito nisso Nossa, a base do Rubi Tá ficando gigante Eu vou ajudar aqui Porque eu não tenho picareta Então eu vou ter que ficar Em alguma outra base Ó, vou fazer uma ponte aqui Ó, vai ter até uma base Na montanha aqui Pra gente subir, ó Hum, boa ideia Se você quiser ir fazendo também As passagens secretas Seria muito bom Agora eu sei quem foi Que pegou todos os tijolos Quem foi que pegou? Foi você Não, 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 não Gente, eu peguei só um packzinho Então a entrada da nossa Do nosso cercado É aqui, hein Da nossa base Nossa, olha o nosso cercado Como é que ele tá Tá muito bonito Tá muito protegido Vou fazer uma base secreta Aqui pra baixo Tá parecendo um castelo Boa ideia Um castelo é legal Então é o castelo dos exploradores É, é isso mesmo Dos aventureiros Ó, vou fazer aqui, ó Umas janelinhas Do vigia, né Pra dar uma olhadinha Tem que tá lá fora Ai, o que que aconteceu? Eu estava testando Olha aqui O que acontece Se eu acertar Não, foi com muita vida É sério? Muita vida? Aham Nossa, é muito forte Então, essa arma é laser Ó, tô fazendo Uma base secreta Só que tá muito escuro Aqui dentro Eu vou usar o de tocha Olha a base Não viu como que tá Ó, se eu tivesse picareta Eu fazia tocha Alguém tem a picareta? Eu tenho Não Eu tenho Me joga a picareta Alguém aí Pra eu pegar a tocha Peraí Deixa eu só começar pra cá Ah, tem Tem É Ah, melhor que isso López Consegue fazer trapdoor? Deixa eu ver Mas eu não tenho nem machado Eu não tenho nenhum tipo de ferramenta Então Eu vou ajudar na construção Aí quem tem ferramenta Pega madeira López Você pegou madeira? Não Ó, o que que é isso aí? Não fui eu não Você que tá me desafiando para uma batalha? Não, não Cadê o Rubinho? Cadê você? Aqui Tcharam Foi acertado Foi acertado Ó, agora eu vou pra cá Eu já tô ligando todas as três bases aqui Foi acertado de novo Ei, para de brincadeira Vamos construir a base Mas tá acontecendo nada demais E o Rafael tá bem tranquilo aqui Ah, eu tô vendo Tá tranquilo até demais, né? Vou acertado de novo Pronto, peguei madeira Peguei É, peguei Carvão Agora eu vou fazer torta Boa Ó, Mano Pink O que que você acha dessa brincadeira deles aí? Ah, é muito Não gostei A gente tá treinando Porque se vir algum monstro Vamos estar preparados Eu tô fazendo um túnel aqui Embaixo da casa do López Cadê? Sai daqui Corre, corre Você não vai me acertar Cadê o Rubinho ali? Cadê o Rubinho? Você me achou? Ah, eu sei onde tá o Rubinho Sobe agora Pronto Ó, ó A base tá ficando bonita Cheguei dentro da casa de alguém Casa é essa? Ah Gente, cadê vocês? Cadê vocês? Vem cá Eu estou aqui no castelo Deixa eu mostrar Vem aqui no castelo Eu vou mostrar pra vocês O que que você fez? Cadê? Cadê você, Rafael? Ó o Rafael aqui Aqui, ó Vem cá, López Atrás, atrás Aqui, ó Cadê? Ó, preciso só de portas E trapdoors Ó, vem aqui Nossa, tem uma passagem secreta Pode vir Aqui a gente vai sair Nossa, ficou muito bonito Na casa do Rafael Eu tô iluminando E aqui a gente vai sair, ó Na casa do López E ainda tem um ponto de escapar aqui, ó Na caverna Ó, tem uma saída Ó, aqui na minha casa, então Vai ser a forja Vai estar todos os tipos de fornalha Aqui, ó Alguém quiser me ajudar a colocar Pode ajudar aí Vai ser totalmente de fornalha aqui Boa, porque Olha, elas são muito boas Coloca tudo aqui Coloca aqui E aqui a sala das fornalhas O que 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 tá fazendo? Ó, Rafael Vamos trabalhar E para de atirar Não foi eu não Não foi eu não Ó, fui Agora eu acho que a gente poderia fazer O que mais? Deixa eu ver Um ponto de fuga pela montanha Por aqui, né? Porque senão É Ó, vou fazer uma escada Por que a gente tá fazendo uma base totalmente segura Ou se não acontece nada aqui? Ah, não sei Vai que aparecem inimigos, né? Igual apareceu lá na Vila Perfeita Eu acho que o Rubinho tá com medo Que medo? Eu não tenho medo de nada Você já sabia? Hum, não tenho medo de nada Não, nadinha Nadinha Nunca levei um susto na minha vida Nunca, né? Nunca, acredita Só uma vez Não Quebra aqui Uhul Estou treinando Vamos no pique Vai, 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 gente Eu achei Eu achei alguém escondido ali Um sniper Não, não Não sou eu, não Um sniper americano Subindo aqui Pronto Quebra aqui agora Ó, tá tudo Muito perfeito aqui na nossa base, hein, gente Totalmente segura Não que eu esteja com medo de nada Assim É, eu não tô com medo de nada, não Ó, é Só tem uns buracos no chão aqui Vou tampar tudo pra não ter nenhum risco de algum monstro vir por baixo Verdade Ih, é verdade Que monstro O zumbi nem consegue vir por assim Hum, vai ser creeper, tem topeira Tá, tá Topeira? Topeira tá ali atirando a gente, ó Não, não sou eu, não Aí Pra cá Assim, assim Pronto Ó, gente, tá pronto a base, tá pronto Ó, eu estou treinada já, e vocês? Eu também Eu também, eu treinei bastante Eu não treinei muito não, porque eu tô aqui só construindo e vocês atirando aí Ah, agora eu tô com o sono, eu acho que eu vou dormir um pouquinho na minha casa Isso, tá me dando sono também, eu vou dormir de verdade Mas eu não tenho casa Eu vou dormir dentro do carro Eu vou dormir aqui em cima Ah, o que? O que é isso? Gente, socorro Entrou zumbi Entrou zumbi aqui Como pode? Como que entrou zumbi aqui? Tá cheio de zumbi aqui Tá cheio de zumbi aqui Por onde que eles entraram? A base foi invadida A base foi invadida Ah, que bicho é isso aqui? A base foi invadida Cadê? Que isso? Socorro É o chupa cabra Ah, ele é horrível Ele é horrível Corre Não, 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 não Que isso? Ele dá muito medo Olha que feio Não, é o zumbi, é o zumbi Só isso, é o chupa cabra Só pode ser isso Mano, o Pique, você tá vendo ele? Chupa cabra aqui, ó Você tá vendo ele? Eu tô vendo, mas eu não sei por que Eu tô atirando lento Não, aqui Não, mas o Pique, não usa isso daí não Isso aí não é usar outra Vai, sai daqui Ele tá vindo atrás de mim Vai, vai Ele é muito forte Ele tá vindo atrás de mim Socorro Toma Toma, chupa cabra Horrível Só falta ele Já sei Eu vou passar aqui, ó Passa com o carro aqui Corre Cadê? Eu vou passar com o carro por cima dele Vai Ih, não tá dirigindo Tá precisando de gasolina Atira nele Atira, boa Vai Rafael, vai quebrar a base inteira Vai, vai, vai Não para, não para É agora, é agora Já era, já era pra você Toma, toma, toma Aqui no canto, aqui no canto Vai, vai Não tira ele daqui Vai, vai, retira Vai Que isso? Eu caí na passagem secreta Socorro Vai, vai Todo mundo tá na passagem secreta Vai, entra Entra, entra O que é isso? Eu tô muito lento Ele tá atrás da gente, não Ele tá atrás Ele entrou na passagem Vem, vem, vem Vem pra casa Vem pra casa aqui, ó Ele tá me seguindo, ele tá me seguindo Vem pra casa do Loppers, gente Pra casa do Loppers Vem, vem, vem Vem Corre, mano, Pink Cadê você? Boa, boa Eu acho que ele se viu, Pink Vamos subir aqui Ele tá aqui Ele é horrível demais Corre Deixa ele ali embaixo Deixa ele ali embaixo Acabou a munição, acabou a munição Não Cadê ele? Socorro O que ele fez comigo? Vai Sai fora Sai fora, chupacabra Não Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Me segue, me segue Sobe Sobe no castelo Sobe no castelo Ó, vamos ficar de sniper aqui em cima Boa Cadê ele? Ele caiu Cadê ele? Cadê ele? Chupacabra Ele tá aí Atira Vai Vambora Sobe no castelo Eu tô teitado Mas vocês não param de atirar Vamos ficar todo mundo quieto Vem, vem, Mano Pink Se esconde aqui em cima Calma Eu não sei por que Mas minha tela tá devagar Ai, que você tá com a mira Tira Bota o botão direito Ele tá seguindo Ele tá subindo Não é possível Se esconde aqui em cima, gente Se esconde aqui em cima Vem, vem, vem Se esconde Fica quieto aqui em cima Vai, eu tô quieto Vai, vai Ele caiu Ele caiu Para de atirar Para de atirar Para de atirar Vem cá, vem cá Aqui ele não vai ver a gente Ele foi embora Ele foi embora Eu acho Não, não Não, não Ele subiu Atira nele Socorro Vai, bate nele Derruba, derruba Derrubou Vai, eu vou abrir Eu vou abrir o chão pra ele cair Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte Derruba ele Derruba ele lá embaixo Vai, encorrala ele na quina Ainda deixa ele sair Ele vai cair Ele vai cair agora Eu cavei aqui tudo Ah, é impossível Tá impossível, gente Continua, continua Ele não morre Ele não tá preso Ele é imortal É sério Eu que não quero que ele me pegue Eu Ele é muito forte Eu também não quero Vai, vai, vai Ele tá quase morrendo Ele tá quase Já sei Porque ele topei dele Boa É impossível É impossível Não, não é não Agora dá Vai, dá Vai, dá Não Não precisa ficar atirando junto Não dá Espera, tampou Tompei, tampei, tampei Tampei Não, agora foi Não Boa Agora é só fazer um buraquinho Aqui, ó Faz um buraquinho aqui Ele tá preso Ali embaixo Ali embaixo Vai Ele não vai ter chance Não Ai, cadê ele Não, e agora Eu não tô usando não É o Rubio que tá usando Não, foi o Mano Pink Não foi ou não Vai fora Nossa, ele é imortal Sério Ele tá fora Tá fora da base Vai Ele não morre Ele tem muito vida Boa Conseguimos Derrotaram Chupa Cabra No Minecraft E a nossa base ainda Continua em pé Uhul Que bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E Tchau Tchau